Tá provando? Oi gente, tudo bem? Pra quem ainda não me conhece, eu sou a Dani Amaral Se você é novo aqui nesse canal, já vou falar pra você se inscrever Ativa o sininho das notificações pra ficar por dentro de todas as novidades E não esquece de meter o dedão no like Hoje não tem como mostrar o dedão Hoje é dia de de carona com a Dani O meu convidado é uma pessoa super especial Querem? Como eu não vim com o meu carro, a gente veio aqui na Fiat Fiori Aqui em Recife pra pegar um carro pra essa gravação Como eu já tô acostumado com o meu Cronos A gente resolveu pegar um Cronos aqui E vamos seguir viagem Tô chegando aqui pra pegar o meu entrevistado de hoje Olá! Dani Amaral Tudo bem? Aqui é dois, né? Aqui são dois beijinhos, é verdade Seja bem-vindo, Roberto Montanha Coisa boa, né? Olha o nosso de carona com a Dani Fala pessoal, que prazer enorme, Dani Tá aqui, ó, que privilégio, né? Você viu, né? Aqui em Recife, direto de Recife Para o Brasil Para o Brasil Deixa eu colocar o cinto, né? Isso Não que eu tô com medo Ah, não, né? É só porque, né? É necessário É necessário, né? Vamos dar uma volta? Vamos Vamos lá então Gente, esse é o Roberto Montanha Um super amigo meu Um dos maiores palestrantes do Brasil Tive a honra de conhecer em São Paulo E agora ele me trouxe aqui pra Recife Pra Pernambuco Estamos fazendo um trabalho aqui E eu não podia deixar de apresentar ele aqui pra vocês Aqui no de carona Ele tem uma história incrível Mas eu não vou ficar falando muito não Porque quem fala aqui é o convidado, né? Então a primeira coisa que eu quero te perguntar, Montanha É quem é você? Quem é Roberto Montanha? Ou melhor Quem é o Júnior? Então, o Júnior é um menino que Nasceu há 37 anos atrás Mas desde que ele se entende por gente Ele se vê no palco De alguma forma E de alguma forma eu sempre estive no palco Ou seja, na rádio Ou seja, apresentando os números da escola E o palco sempre foi uma energia muito grande comigo Na verdade, eu acho que eu sempre gostei de aparecer, né? É, recebido, né? Acho que a verdade é essa E sou pai de Robertinha Pai de Maria Alice Filho de Nádia Esposo de Gracilvânia Filho de Roberto E sou um cara que aprendi há mais ou menos uns 13 anos atrás Que eu tenho uma grande missão de vida Ajudar pessoas E foi aqui no Nordeste Que a gente começou essa grande missão Depois a gente conquistou aí o Brasil e o mundo É isso aí Então, de onde surgiu esse apelido Montanha? O Montanha, na verdade É um apelido que surgiu na época da escola, né? Adolescente ali, 14, 15 anos Totalmente diferente do padrão dos garotos da época E aí por causa do tamanho, né? Por causa da... Montanha é bem pequenininha, gente Eu imagino, é 1,97m E ficou Montanha, né? Todo mundo achou de Montanha Até meu pai E é um nome forte, né? Roberto Montanha Tinha um seriado na Globo e cacete planeta, né? E aí tinha o Montanha e o Massaranduba Eu acho que foi meio por causa disso aí que ficou o nome, né? Porque o Montanha era um cara que era forte, grande e frouxo, né? Então eu acho que por isso que colocaram o nome de Roberto Montanha Montanha, e você é formado em Ciências Contábil Isso, eu sou contabilista de formação, né? Segui aí a profissão do meu pai E quando que começou esse desejo de sair? Na verdade, assim O seu grande sonho lá atrás era trabalhar na polícia, certo? Isso, na verdade, é como eu falei, né? Eu sempre estive no palco de alguma forma Mas no meu sangue também sempre correu Essa coisa aí do militarismo, essa coisa de ser polícia Eu acho que, na verdade, eu sempre quis ajudar as pessoas De alguma forma De alguma forma Na verdade, eu tenho uma grande missão E a missão é ajudar as pessoas de alguma forma E quando você estava, antes de você fazer o concurso pra polícia Você nunca tinha feito nada em relação a palestras? Não, nunca tinha feito nada Eu fui loutor de rádio, né? E passei algum tempo da minha vida falando com as pessoas através de rádio Mas eu acho que eu nem sabia que poderia existir uma profissão de palestrante E como que você era conhecida? Era o radialista Roberto? Roberto Júnior Roberto Júnior Roberto Júnior E você, a madrugada, e a boa música Eu adoro essa voz de locutor Quando eu era locutor de rádio, eu fazia muito uma voz totalmente diferente da minha voz de hoje, né? Top FB, 606.9, ligadinho você, você liga Então eu fiz um monte de coisa Então assim, eu queria estar, eu queria aparecer, sabe? Eu queria aparecer E daí você foi estudar pro concurso da polícia? E aí eu trabalhei no banco, na verdade, durante um tempo, fui bancário Ah é? Quando você, você entra primeiro no banco antes de fazer o concurso? Foi um momento muito especial da minha vida Como os seus pais reagiram a isso? O meu pai, ele é um cara que não expressa muitos sentimentos, né? Aí meu pai só falou, parabéns meu filho E caiu uma lágrima, eu perguntei, pai tá chorando? Ele falou, não, porque eu tava tomando um café Quando tomo um café eu lembro de mãe Minha mãe, ela ficou super feliz Em 20 minutos, minha mãe conseguiu espalhar pra o bairro todo, né? Ela não tinha Instagram, essas coisas Ela foi no Molecular, né? Sabe como é que é Molecular? Molecular? Não Não, Molecular é você chega no moleque e fala, né? Ó, dá o recado e o moleque vai correr espalhando pelo bairro, né? Então foi a realização de um sonho pra todo mundo, no caso Isso, foi a realização de um sonho Porque é emprego, né? Emprego fixo, é concursado Nesse meio termo eu tava preparado fisicamente Eu tava preparado também emocionalmente Psicologicamente, no caso E principalmente fisicamente, né? Porque o concurso exigia um preparo físico diferenciado E aí faltando poucos dias pra o teste físico lá Eu sofri um acidente na academia, né? E aí eu fiquei hospitalizado aí alguns dias, né? 70 e poucos dias hospitalizado Sem chance nenhuma de... De fazer a prova, então eu passei por várias cirurgias Inclusive tive que adiar meu casamento Casei ainda de muletas Casei de muletas Fui pra minha lua de mel de muletas Depois que eu voltei da lua de mel, fiz mais uma cirurgia ainda E aí eu fui pro fundo do poço É isso que eu ia te perguntar Como que foi lidar com essa frustração, né? Porque na verdade era uma expectativa muito grande E de repente você se viu com uma coisa que não tava... Opa! Normal É, acontece Por isso que ele colocou o cinto, né? É lógico, lógico, né? Mas assim, como que foi lidar com uma coisa que era uma expectativa muito alta E era algo que não tava no seu controle, né? Porque sofrer o acidente, ficar os dias no hospital não era uma coisa que você podia mudar Então, Dani, foi muito difícil, né? Porque, imagina, né? Você passar por uma coisa que você não tá acostumado Ficar em um hospital E você olhar tudo aquilo que você se esforçou Acabou, né? Não tem mais Você se culpava de alguma forma? Muito, sabe? Porque pensar, pô, não devia ter ido pra academia Mas eu acho que eu culpei muito mais Deus Eu queria, na verdade, encontrar um culpado O que você julga ter vencido esse período? Naquele momento, assim, eu lembro com... Não lembro com tristeza Foi um momento muito difícil, mas muito importante na minha vida, né? Mas eu lembro que eu acordava todos os dias E dormia todos os dias E sonhava todos os dias Com uma vontade incrível de morrer, né? Mas eu lembro que eu via... Eu vi pela primeira vez Deus na minha vida Vi mesmo, de verdade Eu sentia a presença de Deus No hospital, né? Quando eu vi um mágico lá, fazendo mágica pras crianças Vestir de palhaço E aquilo pra mim foi... Porque era muita dor que tinha naquele ambiente, sabe? As crianças, elas sentiam... E estavam no terminal, né? No período terminal do câncer Era muito difícil Porque eu sentia cheio de morte Eu sentia cheio de dor mesmo Mas nenhuma criança estava triste, sabe? Todas sorriam Os pais estavam felizes Porque aquele mágico, ele proporcionava naquele momento A alegria A gente fazia as pessoas sorrirem E assim, eu falei Cara, eu quero fazer isso Porque eu já fazia mágica, né? Brincando com os amigos e tal Eu já fazia mágica E pensando nisso Eu vivenciei aquela experiência Com aquele mágico naquele momento Aí depois eu encontrei esse cara E a gente começou a fazer mágica solidária juntos, né? Então eu acho assim Eu tentei querer te interromper Mas te interrompendo O pessoal fala que eu sou igual a Faustão O louco, meu? Mas assim, então você acredita que o fato de enxergar Que você poderia ajudar outras pessoas de uma maneira Não como você imaginava antes Ou sendo policial Mas ajudar com um sentido de mágico, de solidarismo Você enxergou nisso a sua salvação? Não Não, na verdade, pra ser muito sincero Eu acho que eu nunca falo isso pra ninguém Quando eu via que as pessoas tinham faltando um membro Faltando uma coisa assim Eu pensava assim Cara, tem gente pior que eu E aquelas pessoas me ajudavam, na verdade A enxergar que o meu problema era pequeno Então assim, na verdade No começo Eu não ia nem pra ajudar Sabe? Eu não ia pra dizer assim Ah, eu vou pra ajudar aquelas crianças Eu ia mesmo é pra ver gente pior que eu E eu confesso isso a você Mas depois Eu percebi que eu podia ajudar as pessoas Porque tinha uma coisa que me causava muita dor Que era eu não Eu não ser referência em nada pra ninguém Ninguém olhava pra mim Me via como referência profissional Ou como qualquer outra coisa que eu fizesse na minha vida Então as pessoas olhavam pra mim assim e diziam O que que Montanha faz? O que que Júnia faz? Nada Ele é um bancário Ele passou no concurso e agora tá acamado Então uma coisa que eu pensei Que eu poderia ser útil pra alguém Isso foi uma coisa que me deixou muito feliz Isso preenchia um espaço que tava muito grande em mim, sabe? É engraçado você falar isso, Montanha Essa questão de ver uma pessoa pior Eu acho que muitas pessoas têm isso E eu não gosto muito E é legal admitir Que muitas pessoas quando me veem falam Nossa, quando a gente vê aquela menina Aí a gente percebe que a gente não tem problema, né? Mas eu acho que assim Eu acho que isso acontece e é normal E não julgando quem faz As pessoas precisam ir além disso Que é o que você fez, né? Foi além dessa questão de esperar ter uma pessoa pior E senão a gente vive naquela expectativa De que sempre tem que ter alguém pior que a gente Pra que a gente se sinta bem, né? E isso não é o legal É a gente ser feliz com quem a gente é Não precisa ter alguém pior É isso, é por isso que eu falei pra você Que eu nunca tinha falado isso pra ninguém Até porque eu tenho essa mesma concepção hoje, né? Porque alguém pode olhar pra Dani e dizer Ah, Dani, eu vou me motivar porque Dani é pior do que eu Não, não é Pelo contrário Dani é uma menina extremamente empoderada Extremamente Cheia de si Mas fazendo um projeto social Eu me sentia muito bem Porque eu me sentia útil Através de um talento Que era fazer mágica Através de fazer as pessoas sorrirem Que também é uma coisa que eu adoro E aprendi que poderia fazer Então a gente começou a viajar A gente começou a fazer show Sendo que tem uma coisa que acontece Na vida de todo mundo É que tem hora que a pessoa precisa de ganhar dinheiro Então o projeto social por si só Ele enchia o coração Enchia a alma de esperança De amor Mas não enchia o bucho, né? Então E eu já tava casado, né? Então às vezes existia uma pressão também Em casa Da própria família Aí eu disse Olha, eu tenho que ganhar dinheiro E eu comecei a fazer show de mágica Eu já fazia mágica, né? Então a gente começou E aí começaram a surgir oportunidades na arte De fazer show de humor De fazer show de mágica E aí a vida começou a se transformar com o palco O palco começou a ser minha droga, né? Agora que a gente entendeu essa questão pessoal Eu queria falar um pouco do profissional Porque hoje Mâgica não faz mais show Mâgica faz palestras Mâgica no projeto sociais E hoje profissionalmente palestra Eu acho que teve um momento Que você teve que fazer essa divisão, né? Hoje eu não sou mais O mágico montanha Isso, eu sou um palestrante Isso E você fez isso por quê? Eu tive que cortar na carne, né? Imagina você fazer algo que ama E parar de fazer Por uma estratégia comercial Porque eu percebi Principalmente, infelizmente, no Brasil A arte, ela não é tão valorizada Então, quando você vai pro mundo corporativo Vês, assim, o nome mágico Ele não tinha uma valorização como palestrante E foi o que aconteceu Então eu tive que separar um pouco O projeto social do profissional É, foi uma visão de negócio, né? Exatamente E aí eu trouxe o Mágico Crispim Pra as palestras E o Mágico Crispim Ele entra nos momentos lúdicos Nos momentos de fixação de conceito Através do humor Que ele tem um humor nato Um humor que ele faz as pessoas rir Sem fazer nada É, o Mágico Crispim É uma pessoa sensacional Fiz um post lá no Instagram Falando sobre ele Mas eu vou falar aqui também Que ele tem um canal no YouTube Muito divertido Muito legal, por sinal Então depois vocês procuram Aqui o Mágico Crispim No YouTube também Eu comecei a fazer palestras E eu tive a necessidade De me especializar com conteúdo, né? Então eu falei Não, a partir de agora Eu vou estudar muito, né? Pra poder ajudar outras pessoas E ajudar a fazer o quê? Ajudar a se motivarem Aí eu achava Que eu era palestrante motivacional E eu tinha no meu cartão assim Roberto Montanha Palestrante motivacional Aí teve um dia Que eu encontrei um palestrante O Ricardo Ventura, né? Eu encontrei o Ricardo Ventura Ricardo que é meu mentor também E encontrei o Ricardo Ventura Num evento em São Paulo E aí ele falou assim pra mim Ô Montanha, o que é que você coloca Palestrante motivacional? Vou falar pra você Ó, palestrante motivacional pra mim Que fala que é picareta Que é jeito dele falar, né? Na hora eu me chateei, né? Pô, que ela tá dizendo que eu sou picareta? E aí eu fui pra casa com aquilo Pensando, cara Mas eu sou um palestrante motivacional Eu motivo as pessoas E aí tava um grande erro Como profissional Porque na verdade Eu não motivava ninguém, né? Ninguém tem o porém de motivar ninguém Porque a motivação é algo Que vem de dentro pra fora Isso que eu faço É, eu também tive que aprender Eu aprendi isso Essa questão de que eu não sou palestrante motivacional Justamente porque ninguém tem esse poder, né? Motivação é uma porta que se abre de dentro pra fora Isso Se a pessoa não tiver essa disponibilidade Essa vontade de abrir A gente ensina a abrir Quem abre é a pessoa Hoje o Montanha é um dos palestrantes mais conhecidos do Brasil Foi pra mim, assim Conhecer o produto dele Que é a palestra dele lá em São Paulo Foi incrível Porque a gente que é palestrante A gente tem esse pezinho atrás Quando vai assistir um outro palestrante, não é? É verdade Eu fico pensando assim Quero só ver o que esse cara vai fazer E a palestra dele realmente é É um conteúdo incrível É uma performance A gente presta muita atenção nisso, né? Na performance No conteúdo Na entrega É um produto realmente incrível Então, assim Eu tenho um... Eu fico emocionada Muita gente falar de verdade, sabe? De estar junto de você De ter essa honra De ser indicada por você, né? De estar aqui E você me trouxe aqui pro Marguerite Você merece tudo o que você tá vivendo Eu falo assim Quando eu comecei a palestrar Ninguém acreditava em mim, né, Dani? Chegava pra minha esposa Fazia você palestrante Ela fazia Arrumar emprego, rapaz Meu pai, meu pai, de jadeiro Na verdade, eu aprendi Que quando você tem um sonho Quando você tem um objetivo Você não precisa que ninguém acredite em você De verdade mesmo Você só precisa que uma pessoa acredite Que é você mesmo Às vezes as pessoas olham Ou pra mim Ou pra você E devem falar assim Poxa, que sorte, né? Que essa pessoa tem Não sabe o quanto que a gente trabalha A palestra que você vê lá no palco É 1% do que a gente faz E eu sou muito feliz com a minha profissão Eu faço do meu dever O meu prazer As pessoas ainda me pagam Nem precisava Quer dizer, precisava, precisava É porque tem outro tempo Pra receber um monte de coisa Então eu não vou falar isso, né? O dinheiro Ele é, na verdade Uma consequência desse trabalho É Eu sou apaixonado Pelo teu trabalho Quando eu te vi pela primeira vez Eu fiquei encantado Que eu acho que até o Raiz ficou pensando Esse cara tá falando demais Esse cara tá falando demais Ai, você está escondido aqui Apaixonado de verdade mesmo E paixão É uma coisa que Ele consome E que você perde o fôlego Fiquei apaixonado Pela tua história de vida Fiquei apaixonado por você Fiquei apaixonado Pela tua palestra Pela tua desempenho Pela tua performance E eu acho que Essa é uma parceria aqui Que vocês vão ver muito Dano tá vindo pelo Nordeste Pela primeira vez Vai voltar muito aqui Já tem um monte de coisa Já tem um evento aberto Inclusive Daqui uns dias Dano tá falando a data Mas é só pra apresentar Realmente vocês Um pouco dessa história Incrível Pra mim serve muito De inspiração Tanto pessoal Quanto profissional De verdade Montanha Pra mim é uma honra Tá aqui Então muito obrigada Por essa sua disponibilidade Tá produzindo esse conteúdo Pro meu canal também E é isso né É isso Eu que agradeço Eu que agradeço De verdade eu tô Muito feliz mesmo Muito feliz mesmo De estar com você aqui E mandar um abraço Pra todo mundo Que tá assistindo Todo mundo que tá assistindo O canal da Dani A gente tá hoje No penúltimo dia Aqui em Recife Então já estamos com esse Eu já pelo menos Tô com esse sentimento De despedida Entre aspas né De reflexão De tudo que a gente fez aqui Realmente foi Uma semana muito boa Então gratidão Montanha Um abraço Obrigada Incrível Eu que agradeço É só o começo Dani Pessoal Então é isso Espero que vocês tenham gostado De conhecer aqui o Montanha De conhecer essa história Incrível E não esquece de deixar aqui O seu comentário Deixa o seu like Mete o dedão no like Mete o dedão do Montanha Tem meu dedão Dedão no like Comenta aqui Se inscreve lá no canal Do Montanha também Montanha também tem um canal No YouTube super legal Roberto Montanha Tchau tchau E como eu vim de avião Vamos repetir tá Tá E se alguém disser Que você não é capaz Do que você diz Dane-se Você pega o Armani Dane-se tudo Que não tiver dane Só penso nela Quem é ela O nome dela E se alguém disser Olha só Veja Veja Tchau.